Segura essa coração! Vai lá, vamos ver. Atenção! Ah, defendeu! Ainda bem que esse coração risonho, esse coração que tem que estar na Copa de 2014. Porque hoje o Brasil acaba de sair da Copa do Mundo 2 de Julho de 2010. E vai precisar de um coração muito alegre, igual aquele, para a próxima Copa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É o síndrome do 6. O Brasil, veja aqui, veja esse 6. Verde, azul, amarelo, que são as cores da bandeira do Brasil, como todo mundo sabe. O Brasil tem que acabar com esse síndrome do número 6. Ele não consegue ser hexacampeão e nunca ganhou, num futebol profissional, Um campeonato de Copa do Mundo, de final 6, de ano final 6. Veja aqui, o único time do Brasil, era uma seleção gaúcha. Em 18 de março de 1956, disputou o Pan-americano. Tanto que está aqui, estes são os campeões das três Américas. 18 de março de 1956, na cidade do México, ganhou dos nossos irmãos, da Argentina. Porém, nesses jogos, empataram. Mas o empate já valia o campeonato para o Brasil, que jogou naquela ocasião Valdir, que era do clube Renner, extinto, clube Renner, do Rio Grande do Sul, Florindo, do Internacional, Figueiro, do Grêmio, Duarte, do Internacional, Odorico, Internacional, Oreco, Internacional, N. Rodrigues, Grêmio, N. Andrade. E o Andrade foi um famoso técnico, logo após, fez a carreira de técnico, era do Renner. Luizinho, Internacional, Bodinho, Internacional, Larry, Internacional, Chinesinho, Internacional. E o técnico era José Francisco Duarte, UTT, até aqui. Então, a única vez que o Brasil ganhou no final 6, foi no Pan-americano. Depois disso, nunca mais. E antes disso, também, nunca mais. E nunca em uma Olimpíada, nem em uma Copa América. Foi campeão, sim. Aqui, 58, 62, 70, 94 e 2002. Agora, a próxima Copa do Mundo, de final 6, é 2026. Espero que o Brasil, no lado profissional, ganhe esta Copa de 2026. E agora, em 2014, que vai ser aqui no Brasil. Repetindo, esta foi a única seleção brasileira a ganhar um título no lado profissional no ano final 6.